Eu estava em Los Angeles agora, Barbera, se liga, ele falou de dado, mano, os caras nos Estados Unidos apostam tudo, né? Até no dado, né? Tudo, tudo. E a gente chegou lá, tinha uns brasileiros morando em Los Angeles, a gente tinha um dia de folga, vamos lá na casa do parceiro FOMA, aí a gente chegou lá, os caras estavam jogando 7-11. Que é jogar o dado e se cair 7 ou 11, mano, que é dois dados, né? 7 ou 11 você ganha o dinheiro que está na mesa, e não importa, mano, se você é o primeiro a jogar, se cair o 7 ou 11 no primeiro, foda-se o segundo, os próximos. E pega todo o dinheiro. E a gente jogando, rodadinha de um dólar, mano. Um dólar, e são uns 10 caras. E um dólar, e beleza, os caras ganhando, e às vezes nem chegava na nossa vez, nem chegava na nossa vez. Mano, aquilo foi dando um negócio no meu peito, mano. Uma agonia, velho. Vontade de ganhar do caralho que eu estava, mano. E eu fiquei numa vontade da porra de ganhar. E aí eu falei assim, ó a loucura que é, a cabeça. Eu falei assim, mítico, vamos parar. Aí os caras falam assim, não, 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 não. Quando fala que vai parar, tem que, no mínimo, jogar mais uma. É. Mas tá. Então, aí os caras, já que é a última, vamos dobrar. Então aí virou 2 dólares, aí beleza. Um montante assim, de uns 20 dólares, mas parece um monte, né? Aí eu falei, nossa, mítico, vou ganhar essa. Eu era o quinto a jogar. Eu joguei, bagulho, deu 7. Aí eu, caralho, ganhei. Mano, eu senti um bagulho tão bom. Ficou maluco, só gritando. Mano, eu comecei a dançar, comecei a tipo assim, chupa caralho, bando de filha da puta. Muito feliz, muito feliz. Enquanto ele tava fazendo isso, os mano comigo, avisa ele que ele não vai sair. E eu falei assim, brincando, né? Avisa ele que ele não vai sair. Eu tava gravando, eu falei brincando. E aí, rapaziada, eu ganhei agora, parei. Aí os caras, o caralho, irmão. Ninguém ganha e para. Eu falei, mas qual é o sentido disso aí, então? Ele falou, não, avisa ele que ele não vai sair assim. Eu falei, não, temos um problema, irmão. Ah, não, mas aí, beleza, eu voltei a jogar, mas eu falei assim, e aí, dá uma sensação boa e ruim ao mesmo tempo, e boa. Você já foi das apostas, irmão? Já, velho. Já perdi um dinheiro legal. Sério? Ah, não, não legal. Mas legal. Com? Mano, eu comecei apostando em jogo de futebol mesmo. Corinthians e não sei o que. É, apostando no Corinthians, comecei a perder pra caralho. Aí eu vi que não tinha mais nenhum jogo de futebol, aí eu fui pro basquete. Tinha alguns jogos rolando ao vivo, perdi. Aí o mano, preciso recuperar. Aí eu fui pra roleta, tá ligado? E aí, na roletinha online. Aí, na hora que eu acabei, eu tava no simulador de FIFA. Tava apostando no simulador de FIFA. Falei, não, chega. Que isso? Não, simulador de FIFA, não. Você nem jogava. Como assim? Tipo assim, ele olhava dois jogadores e jogando FIFA, falava assim, ó, eu e o Cauê. Não, mas o pior é que não tinha dois caras jogando, era só a simulação. Era os dois... Duas máquinas. Duas máquinas. Vai tomar no cu. Isso daí é fumar óxido, tá ligado? É o subproduto da droga ruim ainda. Mas peraí, peraí, explica. Como que funcionava isso? Não é, eu falei, eu sou mágico, eu vou conseguir essa coisa, tá ligado? Não, viado, você apostou. Que isso? E você perdia? Perdi tudo. Tem o pessoal do poker, eles tendem a gostar muito desses babulos de aposta. E tem um tipo de aposta, você fazer entre seus amigos aí, bem saudável. Um dia você fala assim, ó, vamos apostar na nota de dinheiro, então, cada um saca uma... Tem que ter a nota igual, de 5, de 10, é de 50. Aí olha o número de série, o último número, que for maior, pega todas. Eu já vi gente apostando isso com nota de 100, mano. Fechando a rodinha assim, falando, quem vai entrar? Não pega ainda, não pega ainda. Você tem uma nota de 100 aí? Vamos fazer? Vamos fazer? Demorou, vai. Todo mundo pega, a minha é 8, essa é 9. Mano, o Natanzinho, né? A gente conversou com o Natanzinho, é um moleque que faz forró, é muito foda. E ele tá falando assim, mano, macho. Ele fala assim, macho, eu tô muito apostando, mano, tô apostando em tudo. Tanto é que ele falou, vamos jogar um FIFA? Vamos jogar um FIFA, ele falou, vale aí no mil? Eu falei, no FIFA você não fala assim comigo não, hein, mano? Vamos valer no mil, então. Aí eu falei, tá porra, mas aí já coloquei um bagulho que eu falei assim, cara, você mesmo descobre que eu perdi mil reais jogando videogame, mas vai ficar muito louca comigo. Aí eu falei assim, não, vou ganhar. Ah, ganhei. Aí ele foi, me pagou. Eu falei, viado, é assim, do nada. Ele falou, mano, você não tá ligado, eu fico apostando com os caras, carro. Eu falei, como assim carro? Ele fala assim, ó, se passar os carros vermelhos é seus, azul é meu. E ele fica contando, e cada um vale 100. E tipo assim, se passa oito azul e dois vermelhos, foda-se. É assim, viado, que os caras estão nessa. Então, mano, a aposta é um bagulho que ela mexe com o sentimento aqui da pessoa, viado. Eu fico nervoso, eu não aposto muito. Mas aquele dia a gente provou e viu quanto é... É... Dá uma aliciada, você fica tipo aí. Uh-huh. Tchau.